Oi gente, aqui é o Briano Marqueirinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou brincar com o nosso carrinho da Rotinhos. Qual carrinho da Rotinhos derrubou mais soldadinhos? Vai ser o grande vencedor, beleza? Agora eu vou contar com vocês quantos carrinhos tem. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carrinhos. E esse é o lançador que a gente vai usar para lançar os carrinhos. Esse vai ser o primeiro carrinho que a gente vai utilizar para derrubar os soldados. Vamos ver quantos soldados vai derrubar. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Eu vou mirar certinho. Um, dois, três, já. Olha quantos soldados ele derrubou. Foi um, um, um. Derrubou um soldado. Esse vai ser o carrinho, o segundo carrinho que a gente vai utilizar. Um, dois, três. Eu vou despecionar bem. Eita, tá caindo. Vamos lá ver um, um, dois, três e... Lula! Carrinho azul, ele derrubou um soldado. Esse vai ser o terceiro carrinho que a gente vai utilizar. Vamos arrumar bem. Não trabalha. Um, dois, três e... Esse carrinho derrubou dois soldados. Esse é o quarto carrinho que a gente vai usar. Vou pegar aqui. E eu vou mirar bem. Um, dois, três e... Esse carrinho derrubou dez soldados. Esse é o quinto carrinho que a gente vai usar. Vamos lá. Vou colocar aqui. Um, dois, três. Um, dois, três e... 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 Esse carrinho, ele derrubou dezoito homens. Esse é o sexto carrinho que a gente vai usar para derrubar o soldado. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Esse carrinho derrubou treze homens. Agora é o sétimo carrinho que a gente vai usar para derrubar o soldadinho. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Esse carrinho derrubou nove soldadinhos. Esse vai ser o oitavo carrinho que a gente vai usar para tentar derrubar o soldado. Um, dois, três e... Esse carrinho derrubou oito soldadinhos. Esse carrinho derrubou oito soldadinhos. Esse é o nono carrinho que a gente vai usar para derrubar o soldadinho. Esse carrinho derrubou oito soldadinhos. Esse é o décimo carrinho que a gente vai usar para derrubar o soldadinho. Esse carrinho derrubou oito soldadinhos. Esse carrinho derrubou dez soldados. Esse é o décimo primeiro carrinho que a gente vai usar para derrubar o soldadinho. Esse carrinho derrubou seis soldadinhos. Esse carrinho derrubou seis soldadinhos. Esse é o décimo segundo carrinho e o último a gente derrubou o soldadinho. Esse carrinho derrubou oito soldadinhos. Esse carrinho vencedor. Esse carrinho vencedor. Ele é o carrinho azulcara derrubou dezoito soldadinhos. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, se inscreva no canal e não se esquece de ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí